A Páscoa de vocês, eu amo esse final de semana, é muito legal, me faz ficar muito reflexiva, é muito bom, a gente olha muito pra dentro. Eu avisei a vocês que eu ia fazer uma live com o intuito de permitir que através do meu canal, algumas pessoas, muitas pessoas, tenham contato com aquilo que me faz melhor. O meu lugar onde eu me sinto mais à vontade é através da música, cantando. Então eu não tenho domínio pra falar tanto, eu posso falar circunstancialmente, responder a uma pergunta, eu me sinto capacitada de fazer isso, assim como eu me sinto capacitada para tirar fotos e fazer outras coisas que a música me traz, mas o meu negócio mesmo é subir no palco e cantar, fazer música ao vivo. Mas existem coisas na minha vida que são muito especiais e que merecem ser compartilhadas porque me fazem muito bem e essa live é sobre isso. Eu não tenho religião, muito embora eu sei que algumas pessoas precisam de fato me enquadrar em algum lugar e aí atribuem a mim uma etiqueta, eu sou uma pessoa pública, então sempre parece religiosidade. Isso já me incomodou de certa forma, mas não é, não me incomoda mais. Acho que com o tempo a gente vai amadurecendo também e vai recebendo isso, vai percebendo que tudo é graça e tá tudo bem. E o que importa é a gente se sentir no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Traz paz. A live de hoje é a quem interessa a poça, é pra eu convidar uma pessoa que sabe falar de Deus, sem rótulos, porque essa pessoa que eu vou convidar, ela tem um domínio próprio, muito presente e quando ela fala, isso fica evidente e enche todos os espaços de alegria, de fé, de força. Então, eu vou convidar agora uma pessoa que tem trabalhado comigo, na minha alma há algum tempo, tem me feito muito bem. Peraí, deixa eu ver só como é que convida agora. Jesus Cristo. Peraí. Peraí, como é que eu faço pra sair do teclado? Ah, aqui, achei. Eu tô bem engomada pra fazer esse convite. Como é que eu faço aqui, amor? Vem cá. Peraí, já sei, já sei, já sei, já sei. Peraí. Eu vou chamar o Bispo Miguel e a Bispa Niara pra falarem com vocês. São duas pessoas, obviamente, muito capacitadas pra fazerem isso. Me enchem de alegria. Peraí, dois segundos. Graça. Vou escrever assim. Será que eles estão online? Eu só posso chamá-los se eles já estiverem online, não é isso? Não tá aparecendo aqui ainda, não. Também eu fui muito pontual. Meu Deus do céu. Eu sou um artista muito pontual, mas acho que eu tô mais pontual do que eu devia ter. Eu vou falar mais uns segundos com vocês aqui. Meu Pai Eterno. Me ajude a enxergar aqui, amor. Aqui tem um monte de gente legal aqui, ó, falando comigo. Lu Sustenido, Lu. Oi, Ju. Ju, minha prima. Me ajude aqui que eu quero chamar... Ok. Peraí. Eu não sei se eles estão me vendo já, mas Alisson me deu uma dica aqui. Pede pra eles comentarem algo aqui. Tá. Bispo Miguel, comenta algo aqui pra mim, por favor. Zizi já tá online. Eu falei, bebê, fica online, porque a gente vai fazer uma oração e eu quero que você faça essa oração também. Se você quiser vir pra cá, bebê, pode vir pro quarto, viu? Ou então... Como é que eu faço aqui, amor? Veja aqui. Tô com medo de ir pra lá convidar e eles aparecerem aqui agora. Não tá indo, tá vendo? Não tá indo o lugar de... De chamar a pessoa. Que preço, noventa e nove. Se você não sabe, imagina eu. Júlia. Ai, meu Deus. Teu Fausto, é... A Família da Graça... É aí mesmo? É aqui. Com certeza é aqui, ó. De convidar. Quer ver? Eu vou chamar uma pessoa aqui comigo. Só pra fazer um teste, certo? Júlia, você tá arrumadinha? Vou chamar Fausto Leitão. Faustino! Zee, me receba aí, bebê. Mas não tá, não tô conseguindo aqui. Tá travado, ó. Tá vendo que tá com bicho de pé esse negócio? Ô, Jesus. Eu acho que ele já tá online. Já tá aqui, né? Ah, é porque eu tô procurando... Eu tô procurando o Instagram aqui. Clebson tá me falando. Quando eles entram, o próprio Instagram pergunta. Talvez que tem que aceitar. Pense numa lourice aqui. Peraí. Então, deixa eu botar a Niara pra ver se aparece. Não, mas aqui são os que acabaram de entrar. Gente, eu nem tô fazendo a raiz do cabelo. Ó, Fernandinha, minha amiga, apareceu aqui. Fernanda Puntes. Te amo, Nanda. Peraí que eu tô focada em achar aqui agora. Por isso que eu não tô falando de jeito. Feliz Páscoa, a propósito. Pra todos. Eu não tenho como procurar aqui agora, tá vendo? Que eu não consigo. Aranda, Aranda. Aranda, bebê. A gente vai orar agora, Aranda. Mandar um beijo pro pessoal do Alobi. Pede pra eles comentarem. Aí você... É isso. Ah, e pior que eu não sigo Niara. Eu sigo a igreja. Família da Graça. Eles têm que... Se vocês estiverem me vendo, entrem pelo Instagram da igreja. Pelo Família da Graça. Porque aí vocês escrevem pra mim aqui e eu vejo. Eu acho que tem prioridade pra aparecerem os nomes das pessoas que eu sigo, não é isso? Aqui, na live. Enfim, eu vou explicando aqui até aparecerem. E é o seguinte. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Fui uma menina de muita fé também. E nunca foi circunstancial. Uma coisa que nasceu em mim. Essa semana eu dei uma entrevista pra Léo Dias e ele me perguntou assim. Não, você passou por alguma dificuldade pra recorrer a Deus? E não. Eu conheci Deus através de uma religião. Quando eu era criança, eu fui batizada na igreja católica. E eu ia pra igreja todo domingo. Eu ia pra cantar na igreja. Não vou mentir. E na hora que tinha aquela parte do Senhor escutar a nossa prece. Que cada um fala uma coisinha na igreja. Aí eu ia pra lá, pro púlpito e falava. Porque eu já tenho essa raiz aqui. Esse DNA exibido. Meu, eu sempre gostei muito de aparecer. Eu gostava de aparecer na igreja. Não vou mentir. A bispé vai mandar um oi e acenar. Ok, tô esperando aqui, Ju. Pior, eu não sei se vai aparecer. Senta aqui, amor. Senta aqui, pai. Aí... Achei, achei. Achei. Glória a Deus! Vamos lá, peraí. Go live! Muito melhor. Ainda bem que vocês estão aqui. Aí, tá entrando. Esperando eles aceitarem. Que alegria, querida! Oi, bispos! Que alegria ver vocês! Alegria pra nós! Ai, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu tava tentando explicar pras pessoas que eu não tenho esse... Eu não tenho esse chamado. Essa voca... Fazer o que vocês fazem. Não sei. Vai que eu descubro aí que eu sou uma pastora depois. Não sei. Mas não. Eu faço música. Uma levita, assim, uma coisinha mais por esse caminho. Tamo nessa. Tamo no caminho. Mas eu sei que vocês têm um chamado muito lindo. E eu me sinto muito conectada com o Espírito Santo. Quando eu escuto a pregação, o louvor da Família da Graça. É um chamado muito lindo. E eu cresci aprendendo as coisas de Deus. Mas eu nunca tinha congregado na minha vida. Eu comecei a ir a uma igreja em 2015. Em Los Angeles. Me mudei pra lá. Era um tempo pequeno, assim. Relativamente pequeno. Eles se reuniam pra pregação. Pra vocês terem uma ideia. Num lobby de um hotel. E depois virou um negócio muito grande. Virou, assim, uma igreja gigante. Hoje é uma instituição evangélica. Mas era uma célula. Coisa pequena. E aí, depois disso, eu me mudei de Los Angeles pra Miami. E eu fiquei... Meu Deus, onde eu vou congregar? Porque eu tô sentindo falta disso. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu nunca me serei religiosa. Eu falei, como é que você tá fazendo isso agora? E aí, a minha família começou a ir na Família da Graça, em Salvador. E eu recebi o culto todos os domingos, pelo WhatsApp. A Bispo Aniara, que tá aqui na minha frente. Gritando, louvando, cantando, assim. E o Bispo Miguel falava no cúlpito. E eu comecei assim. Eu fui incendiada pelos dois. De uma maneira... Pelo Espírito Santo, através dos dois, obviamente. E foi muito legal. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô em casa. Isso me faz tão bem. Quero convidá-los pra fazerem isso pelas pessoas que me seguem. Pra ver se eles sentem o mesmo. Pra ver... Pra que eles sintam o mesmo, na verdade. Não pra ver. Eu quero que eles sintam o mesmo. Independente de eu ver ou não. Então, a palavra é toda de vocês. Eu não sei falar como vocês falam. Mas eu tenho esse amor. E eu sei que o Deus que conecta a gente... Ele é poderoso. Ele vive. E o nome dele é Jesus. Aleluia. Que bom. Claudinha, antes de tudo, né? Vamos saudar a todos que estão participando dessa live aí. Namastê. Axé. Shalom. Salam Aleikum. Graça e paz. Seja qual a linguagem nesse momento. O importante é que todos estejam transmitindo energias positivas pro mundo, né? O mundo tá vivendo um momento muito difícil. E a gente precisa se unir numa corrente do bem. Sim. Ainda mais que um momento como esse. É um momento que as pessoas, às vezes, ficam depressivas, ansiosas, preocupadas. E a gente quer parabenizar você por essa iniciativa de estar fazendo esse excelente trabalho aí. Se comunicando com o seu público e transmitindo tanta alegria, tanta esperança. A gente, só de lhe ver, já sente aqui a energia positiva, né? É sim. Que tá no alto astral aí. Tá muito. Tá indo irradiando. Tá muito legal. Então, assim, parabéns. Continue brilhando a luz de Cristo. Amém. E transmitindo, nesse momento, a força que todo mundo precisa pra atravessar essa crise, né? E a gente tá muito feliz de estar aqui com você. É uma oportunidade ímpar também aproveitar um momento como esse pra gente estar refletindo nessa Páscoa 2020. No que tá acontecendo com a humanidade. Porque, afinal de contas, todos estamos no mesmo barco. E o que aconteceu pegou a todos de surpresa, né? A gente tá vivendo um momento muito singular. E nós comentávamos com os irmãos da Família da Graça que essa Páscoa iria ficar na história. Iria ficar na memória da gente de uma forma inesquecível. Porque eu acho que nunca... Eu não me lembro na minha vida, tenho 52 anos, de ter vivido algo parecido, algo semelhante ao que a gente tá vivendo agora. Mas também a gente precisa ver o lado positivo das coisas, né? E essa talvez seja a grande missão que nós temos nesse momento. Que é fazer as pessoas conseguirem enxergar alguma coisa de boa em tudo isso que tá acontecendo. É claro que a gente não vai ver a doença nunca como uma coisa boa. Também na hora da gente tá colocando culpa nem em Deus, nem no diabo. E nem procurando culpados, a verdade é que um momento como esse requer de nós muito mais proatividade. Então a gente precisa olhar pra situação toda e começar a buscar soluções que sejam boas pra todo mundo, em todos os níveis da existência. A gente precisa pensar nesse momento como uma reflexão sobre higiene pessoal, nesse momento sobre uma reflexão sobre nossos relacionamentos familiares, como a gente tem vivido também do ponto de vista da nossa vida emocional, psicológica. Então a gente tá percebendo a pressão e o que a pressão tá produzindo. E esse é o momento de refletir também sobre a nossa espiritualidade. Então acredito que é um momento que a humanidade está em prova, está em cheque e a gente precisa fazer o que é certo, tomar a posição correta pra não permitir que essa situação piore o que a gente tá vivendo ou já estava vivendo. Algumas pessoas infelizmente foram pegas de surpresa e já entraram na pandemia num contexto de crise. Crise no casamento, crise na vida, crise nas finanças. E aí, claro que com a situação dessa, a coisa tende a se agravar. E aí é muito mais importante nesse momento a gente tentar se proteger e se fortalecer em todos os sentidos. Eu tenho certeza que o propósito do seu chamado pra gente orar é pra que isso traga de alguma forma um aumento da nossa imunidade. para que a gente possa atravessar tudo isso aí, blindados, né? E chegar do outro lado, porque vai passar e eu tenho certeza que nós vamos sair melhores disso. Amém. É a glória de Deus. Amém. Eu acho que tem duas palavras, Claudinha, que têm estado no nosso coração nesse tempo que eu acho que a gente precisa fomentar. São duas palavras, amor e fé. Amor e fé. Amor primeiro, amor por Deus, em primeiro lugar, porque ele é o dono de tudo. Eu não tô falando de religião aqui, tô falando de um poder superior que eu acredito que a maioria das pessoas tem. Esse poder superior, ele existe, ele precisa ser o centro da nossa vida. Amor é o próximo que tá sofrendo nesse momento. A pessoa que eu caminhava, a pessoa que eu via toda semana, que eu não posso ver agora, que pode estar sofrendo mais do que eu. Amar aquele que é pobre, aquele que tem menos que eu. Amar a pessoa que mora comigo, na minha família, que precisa de minha paciência. Amor, 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 amor. Acima de tudo. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, amor é a primeira palavra. E a segunda é fé. Fé em Deus, fé de que em algum momento ele vai nos tirar. Fé de que ele pode usar tudo isso pra nos fazer mais fortes. Fé em nós mesmos, né? De que a gente já venceu outras coisas e vamos vencer de novo. Fé, fé, fé. Fé no meu semelhante. Fé que a gente vai passar tudo isso. Amor e fé. São as duas palavras de ordem, eu creio. Eu também. Estamos conectadas. Que bom. Como é que estão as coisas aí, vocês, né? A gente está aqui nesse momento de bate-papo. Eu queria até saber como é que está a família, como é que estão todos. Até pra gente continuar orando por vocês. Com muito amor que a gente faz isso. Com muita saudade. Saudade, principalmente das pessoas que a gente ama. A gente queria muito estar com a família toda da gente. A gente também fica, obviamente, consciente de que a nossa realidade, ela é dura, porque interfere na nossa vida, a vida do outro, de forma muito direta mesmo. A gente sofre quando vê o outro sofrer. A gente sofre quando vê o outro sofrer. Nós somos uma família assim. Então, a gente está sempre orando. Mas eu estou muito otimista também. A gente aqui, como família, tem se reunido muito mais pra fazer aquilo que vocês falam, que fazem na casa de vocês. Essa reuniãozinha, a gente tem aqui, se encontrado pra orar, em família. E isso é muito importante. A gente tem visto coisas maravilhosas também a respeito das pessoas. A tendência é de olhar sempre pra o que está acontecendo de ruim. Porque implica numa curiosidade muito grande também. E tentar não ficar preocupado. É o primeiro impulso da gente. Mas a gente está indo direto pra Deus. Isso é muito bom. Então, eu estou muito otimista. Eu estou confiante de que é um momento difícil pra todos nós. Mas eu escrevi sobre isso ontem. Jesus passou 40 dias no deserto e ele sabia que viria a grande vitória através do sacrifício dele. Ele passou por um deserto. E a gente está passando por uma situação parecida. De abstinência total, de muitas coisas. E é um vale. Mas o vale precede um momento incrível. Eu acredito nisso. Eu me apego ao que vem. Ele tem planos de prosperidade no futuro. Um futuro de paz e não de guerra. Um futuro de amor e não de ódio. Um futuro próspero. Então, eu acredito plenamente que está precedendo algo transformador. Transformador maravilhoso. Na verdade, estamos passando por uma transformação. E eu tenho me apegado a isso. Óbvio que dói. Mas eu tenho sentido uma paz que excede a minha própria compreensão. Que legal. E o mais interessante é que você consegue passar isso pra gente. Você estava falando e a gente aqui sentindo essa energia. Pensa, porque eu não sei falar direito assim. Eu não sei falar muito bem. Se você botasse pra cantar aqui, eu ia cantar. Vamos deixar você cantar. A gente queria fazer um exercíciozinho de oração. Um momento de oração aí ao vivo. Antes de tudo, se você me permite, pedir as pessoas que estejam acompanhando e queiram participar dessa corrente. Pra respirar fundo, né? Uma das coisas que a gente precisa reaprender a respiração. Algo essencial pra que a gente possa restaurar o equilíbrio e harmonia do nosso corpo físico e espiritual. Então, respirar fundo, né? Deixar que a própria respiração comece a controlar o nível de ansiedade. E a gente vai ficando mais relaxado, mais tranquilo. Porque é assim que a gente deve estar buscando elevar o nosso pensamento pra um plano superior. Respira fundo. Inspira, expira. Inspira. Respira, relaxa o corpo. Tenta sentir o seu corpo físico relaxado. Se existe algum ponto de tensão. Se existe alguma parte do seu corpo que está tensionada, que está rígida. Tenta relaxar. Respira profundamente. Fecha os seus olhos. E começa a mentalizar agora um lugar maravilhoso que você pode imaginar acima das nuvens. Uma espécie de catedral que seria um santuário sagrado só seu. Um lugar especial onde só você vai, só você conhece, só você tem acesso. E esse é um lugar muito separado. Um lugar que ninguém pode chegar a não ser você. E você começa a se dirigir para este lugar. A sua mente está completamente focada em acessar essa catedral que é lindíssima. E você se aproxima dela. E você vê uma porta magnífica que dá acesso a esse templo sagrado. E você entra descalço nesse templo. E você começa a caminhar. Tudo é muito grande, gigantesco. Você vê muita coisa linda, granito. Você vê uma suntuosa obra de arte. E você está segura. Você se sente seguro. Você está num ambiente protegido, selado. Nada pode interferir neste momento em que você está se conectando com o que há de mais sublime e superior na sua vida espiritual. Então, você entra por esta porta. A porta se fecha atrás de você. Você caminha e você observa à sua direita um portal. É uma porta muito bonita, toda cheia de flores, como se fosse uma grinalda, um arranjo muito lindo da natureza. Você entra por essa primeira porta e você se depara com algo que parece com um trono, uma cadeira. Onde estão muitas flores e tudo é muito pululante, tudo é muito bonito. E você sente naquele momento a beleza, a vida pulsando. Você começa a se conectar com a natureza, com a mãe natureza, com tudo que existe de lindo na criação. Você percebe neste momento uma unidade entre você e toda a vida que Deus fez transbordar na criação. Você percebe os ciclos da natureza. Você percebe os animais, os seres vivos se reproduzindo. Tanta vida, tanta exuberância. Você abre os seus olhos e vê uma série de obras de arte, pinturas, esculturas. Você está diante do que há de mais belo produzido pela raça humana, o que há de mais estético e perfeito. Você está tão inebriada nesse momento que você percebe que logo aos seus pés estão ali um manto, um manto que você vai vestir neste momento que você veste esse manto. Você se sente acolhida, protegido, você se sente guardado, blindado. É como se fosse uma armadura que você está vestindo. E também você sai com uma grinalda na sua cabeça. Você passa por essa porta e olha para o seu lado esquerdo, existe uma porta dourada, toda de ouro, com hieróglifos, com inscrições, que você não consegue decifrar. E você entra por essa porta e você descobre, então, como se uma biblioteca muito grande, cheia de livros e conhecimento, toda a sabedoria humana acumulada. Você percebe ali tanta riqueza do conhecimento e do entendimento. Você se aproxima de uma mesa onde existe uma caneta na forma de uma pena e você pega essa caneta porque você vai precisar dela. E naquele momento também você vê ali algo parecendo com uma couraça que você vai vestir também sobre o seu manto. E você vai colocar essa couraça e sobre a sua cabeça um capacete. E esse capacete, parecendo um elmo de um soldado grego ou romano, você coloca sobre a sua cabeça e imediatamente você percebe, sendo transferido para você, sabedoria, estratégia, entendimento para discernir os tempos, as estações, conhecimento, inclusive de oratória, de capacidade de falar, de escrever, de compor. Você sai desta sala, você entra em outra sala e nesta sala você encontra agora uma mãe amamentando uma criança, com várias crianças sorrindo ao seu redor. E você vê que essas crianças correm em sua direção, cercam você, lhe abraçam, lhe puxam para baixo, você começa a beijar cada uma delas. E nesse momento você sente inundar seu coração um amor profundo, uma misericórdia, uma compaixão pelas pessoas. Você é capaz de perdoar e liberar perdão sobre todas as coisas ruins que lhe fizeram no passado. Você se sente completamente livre de qualquer amarra, de qualquer prisão emocional, de qualquer vínculo com pessoas que lhe machucaram. Você transborda de perdão e você sente esse perdão como um balsa no endudar você completamente. Você olha para o chão e ali está um escudo. Você pega esse escudo, sai dessa sala, entra na última sala, onde você percebe ali uma espada muito bonita, junto com outras armas de guerra. É um ambiente de guerra. Você entende as guerras. Você começa a lembrar de todas as guerras na história da humanidade. Você percebe nisso também, apesar de tudo que parece ser mal em relação à guerra, você percebe um fenômeno de destruição e de reconstrução. Você olha para essas situações como uma oportunidade de renascimento. Você pega essa espada na sua mão e você sai dessa sala. E você se dirige ao salão, no centro dessas salas, onde está um altar. E neste altar você encontra uma cruz. Não uma cruz necessariamente cristã, mas uma cruz que representa a interseção entre o que é divino e o que é humano. Entre o que é eterno e o que é temporal. Você percebe nessa cruz uma ligação. É nesse ponto de interseção no meio da cruz que você vê uma chama incandescente, um fogo que não se apaga. Os seus olhos focalizam neste fogo. Quando você começa a olhar para este fogo, você se perde completamente nessa energia que flui desta cruz. Essa energia de cura que toma o seu corpo físico. Você começa a se sentir fortalecido, energizado. Você sente realmente muito poder entrando em você. E naquele momento que você olha para esta cruz e percebe que está acontecendo uma unidade entre você e o ser superior, você faz uma oração. E eu queria convidar todos para fazerem nesse momento a oração ao poder supremo, conforme você concebe no seu coração. Nós somos cristãos, então entendemos a cruz como a realização de Cristo, a obra completa de Cristo. Se você quiser, pode fazer a oração do Pai Nosso ou qualquer outra oração que você conheça. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso mundo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá luxo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Nesse momento que você fez essa oração, você respira novamente, profundamente. você sente a vida de Deus entrando em você, você sente a alegria, você sente a paz. E você volta para o lugar onde você está fisicamente, você volta para o seu ambiente doméstico, para a sua casa. Só que com um detalhe, você volta com muita energia, com muita vitalidade, com muita vontade de acertar, de crescer, de conquistar, de vencer. Você volta com capacitação dada por Deus para você prevalecer em qualquer circunstância, em qualquer situação. Você volta com esse espírito de vida, esse espírito santo, esse espírito que lhe ungiu nesse momento de oração, preparado para enfrentar qualquer que seja a batalha. E você vai vencer em nome do Senhor Deus eterno. Amém. Essa oração que eu queria fazer com você, com todos que estão participando dessa live, desejando a todos muita saúde e muita paz. E uma feliz Páscoa para todos aqueles que reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém. Ai, que lindo. Ai, que lindo. E impressionante. Impressionante. Eu quero te agradecer muito. Agradecer a Bispa também. Muito obrigada a vocês dois, pelo tempo de vocês, que é tão valioso, tão especial e vocês compartilhando o amor de Deus com tanta gente aqui, com a gente, comigo, com a minha família. Está todo mundo aqui em casa conectado aqui com o celular. A gente está aqui no mesmo lugar, mas está cada um com o celular na mão aqui em casa. E mandar um beijo para todo mundo que está conectado com a gente. Eu não acredito em acaso, nunca acreditei em acaso. Eu sei que esse mundo foi meticulosamente construído para cada um de nós habitar. Cada um de nós tem um chamado especial e cada um de nós é muito, muito, muito amado. E a gente está conectado. Os nossos propósitos, eles estão unidos aqui. E não é o Wi-Fi que está fazendo isso, viu? Então eu quero agradecer a Deus por ele ter unido os nossos propósitos nesse dia de hoje, que é tão importante para a gente, que acredita na ressurreição de Cristo. E mandar um beijo no coração de vocês, virtual. E que, por favor, fiquem em casa. Aqueles que não podem, que precisam trabalhar, tomem todos os cuidados. Vocês estão vestidos com a armadura completa, mas aqui também no plano físico precisam colocar a máscara, lavar sempre as mãos, higienizar bem as mãos, se protejam, evitem dar abraços. Abraços mentalmente, como a gente fez agora aqui, um exercício na nossa mente. A nossa mente é muito poderosa. Então, que a gente use a nossa mente para abraçar as pessoas, para fazer um carinho no outro. E que a gente não pare de sorrir, né? Vai desenhar um sorriso assim na máscara e vai trabalhar. Boa ideia. Deus abençoe vocês. A gente se fala mais já. Deus abençoe. Olha, eu lembrei de uma expressão, na verdade, é uma saudação de índios mundukuru, onde eles dizem um ao outro, shibati. E essa saudação é a saudação da tribo. E o interessante é que eles não se abraçam nem se beijam, porque eles acreditam que só o olho no olho é a única parte do corpo que não mente. Então, quando eles se cumprimentam, eles olham um no olho do outro e falam shibati. E com isso, eles estão desejando saúde, vitalidade, força. E é o que a gente deseja para você e para todo mundo que está participando dessa live aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, uma feliz Páscoa. Obrigado. A toda a família. Obrigada a você. A nossa querida irmã, todo mundo aí. Claudinha, saudade. Deus abençoe e proteja vocês. Amém. Vocês também. Um beijo para a família toda de vocês e para a família da graça. Um beijo para todos. Pessoal, feliz Páscoa. Está tudo certo. Deus está no controle. Beijo. Beijo. Beijo.